Como é que influencia o marido, Priscila? Pelo amor de Maria Helena, fala pra mim, né? Vai lá e faz, criatura. Faça você, assim, mostra pras pessoas que pode dar certo. Mostra pras pessoas como isso muda a vida. Mas, assim, não mostra de uma forma como quem quer esfregar na cara, sabe? Aquela coisa assim, viu? Eu falei. Mostra com carinho, mostra com amor, sabe? Leva pras pessoas essa energia diferente que você conseguiu pra você. Agora, quando você começa a fazer, começa a acontecer uma revolução. Você começa a fazer com as suas coisas. As coisas começam a florescer, sabe? A tua vida começa a mudar e você começa a ficar diferente. E aí as pessoas começam a querer entender o que está acontecendo. Elas começam a querer essa pílula mágica também. Tchau, tchau.